Música Como é que é meus amigos? Jonas daqui, cá estou-a para mais um vídeo E hoje está uma linda tarde de sol Mas porém está um frio de rachar Já voltamos àqueles dias de inverno Em que nem ao sol se está bem E pá, este relógio está mal Mas são de 3h30 E parece que já está aquele pôr do sol Estão a ver? É por isso que eu detesto o inverno Não é pelo frio nem pela chuva É mesmo pelos dias serem muito curtos Parece que os dias são mais tristes Pô, a banda mais triste Os dias escurecem mais cedo O pessoal pensa só que é cama Fónix É por isso que eu testo o inverno Venha chuva, venha frio Agora dias curtos É pá, isso é que não Porra E o que é que eu vos quero falar hoje? Inspeções À categoria motociclos Ou seja, a categoria A Pessoal, estamos em dezembro Dezembro, hoje é dia 1 de dezembro E... Caso não se estejam a lembrar As inspeções Supostamente arrancam já em janeiro E... Pelo menos de acordo com a lei Que foi implementada em Diário da República As inspeções vão começar em janeiro E o que é que acontece? Eu ainda há uns dias atrás Estive a pesquisar na internet Fóruns e sites de notícias Etc... Sob informações De como vão ser E como não vão ser E como não vão ser as inspeções E... Nada A única coisa que Que visem quase todos os fóruns E sites noticiários É que Aquilo que nós já sabemos Que as inspeções vão arrancar em janeiro Agora Como vai ser e como não vai Ninguém sabe E eu lembrei-me de fazer este vídeo porquê Eu... Eu ainda há pouco tempo Fui levar um carro familiar meu À inspeção Aqui ao centro de inspeções Aqui Mais perto da minha zona Pai E estava a fazer inspeção ao meu carro e tal E eu reparei Que já lá tem uma fila pronta Já montada Uma fila pronta Toda bonitinha XPTO Dentro dos portões Para fazer inspeções a motas E eu aí lembrei-me de De perguntar De perguntar ao inspector Não é? Como é que A ver se eles podem informar Algo acerca de Como vão ser Ou como não vão ser as inspeções Surpresa das surpresas Ele não me soube responder E... Eu até fiquei tipo Porra Não se sabe nada Hoje Ela é verdade E já para não falar Que temos Temos de ter aqui Inspectores formados Em inspeções De categorias motociclos E eu Ah porra Assim está bem Isto Daqui a nada Estão aí as inspeções E uma pessoa não sabe O que é que deve fazer E o que não deve O que é que deve fazer Isto é É levar as motas Às inspeções E ponto final Só que Epá Como é que vai ser Com os carros O que é que acontece Eu se comprar um carro novo Hoje Novo Zero quilómetros Acabado de sair de stand Só passados Quatro anos É que o carro Vai à primeira inspeção Certo E... Depois a inspeção A seguir é dois anos E a outra a seguir É dois anos Se não estão em erro Sei que funciona assim Mas amigos E com as motas Como é que vai ser Quem tem mota Há menos de três anos Será que as motas Há três anos não Há menos de quatro anos Será que as motas Também vai ser Uma norma idêntica Ao dos carros Quem tem mota Há menos de seis anos Também não vai ser Obrigado a levar as inspeções Até fazer aquele Aquele tempo de uso Ou aquele Deixa-me só Ultrapassar este artista Que estará a piscar à direita E mete-se à esquerda Mas tudo bem Não precisaves fazer Uma manobra assim tão grande Para entrar nessa casa Como eu estava a dizer Será que vai ser Como os carros Temos de Temos de fazer Inspeção às motas Passados os seis anos Que é implementado Ou se for implementado Por lei Quem é que sabe Ninguém Pelos vistos Já me estive a tentar informar Ninguém me sabe Responder a isso E outra questão Preços Será que os preços Vão ser os mesmos Como nos carros Cerca dos trinta euros Olha lá o que é Que é Era engraçado Não é Fazemos inspeção Às motas E pagar o mesmo Como num automóvel De categoria A2 Mas pronto Em relação a isso Nem vou questionar E depois A outra questão é Como vão ser feitas As inspeções Supostamente um carro É colocado Naquelas roldanas Naquelas roldanas Eletrónicas Para testar Folgas E desalinhamentos Etc As motas Também deve ser igual Deve ser Não Tenho a certeza Que vai ser igual Porque eu já cheguei a ver Na tal pista De inspeção De motociclos Lá no centro de inspeções Tinham as roldanas Própias Para testar as motas Como vai ser Como não vai ser Como é que vai ser O módulo das inspeções A partir de que ano Ou de que idade É que vai ser Obrigatório Fazer as inspeções Às motas E o engraçado É o porquê Que o governo Se decidiu Implementar Essa lei Eles foram buscar As ideias lá Aos franceses Ou já nem sei Em que país É que foi Porque Ai dizem eles Reduzir a sinistralidade Meus amigos Está mais que provado Mas isso em estudos Já feitos E publicados Mais que uma vez Na internet E o pessoal Até apanha Às vezes Nas redes sociais Está mais que provado Que os acidentes Onde envolvem Os motociclos São causados Maioritariamente Por erro Humano Erro humano Não é por erro Da máquina Ou por falha mecânica Quando digo Maioritariamente É quase Ou até mesmo Mais de 90% Meus amigos Mais de 90% Por isso acho É a minha opinião Eu acho isso Uma estupidez tremenda Isto vai ser mais Para andar A lixar dinheiro Ao povo Quem tiver Aquelas motos Com aquelas alterações De escape É pá Eu também É sim Também não concordo Com o pessoal Que anda aí Com as motos Com os escapes Alterados Quando eu digo Alterados É aquelas linhas Praticamente diretas É fazer alto granel Que isso também Não vai com nada Mas pá Agora Alterar as ponteiras De escape Uma ponteira de escape Homologada Para a moto Com DB killer Tudo bem Eu acho que até nisso Vai haver problemas Eu acho que até Em relação a isso Vai haver problemas Mesmo quem tem Uma moto Com um escape Já fez uma alteração Depois da compra da moto Quem fez um slip-on Ao escape Mesmo sendo o escape Homologado E mesmo tendo o cartão Que diz a homologação Do escape Se é Euro 4 Euro 5 Euro 3 Ou o que é que seja Eu cheiro-me que Os centros de inspeção Também vão implicar com isso Não é? Porque se a esta altura Do campeonato Ainda ninguém sabe Como é que vão ser feitas Ou quais é que são Os parâmetros Para Ser feitos Para inspecionar Uma moto Cheire-me que De janeiro Quando o pessoal Fora às inspeções Mesmo supostamente Ou teoricamente Tendo a moto Homologada Isso vai dar problemas Meus amigos Enfim Estamos aqui Numa incó... Olha Isto é uma casa ardeira É o que é Isto é uma casa ardeira Que incógnita Do caraças Bem Foi isto meus amigos Um vídeo muito curto Só para partilhar Este tópico com vocês Esta minha Fluência de ideias Que eu tenho em relação Ao que poderá ser Ou que não poderá ser As inspeções de motociclo Já que Mesmo em pleno dezembro Ainda não temos informação Absolutamente nenhuma Se algum de vocês Tiver algum tipo de informação Conheça algum Algum fórum Ou um site Que informe em específico Em relação a Acerca das inspeções de motos Que partilhe aí Nos comentários Ok Pessoal Espero que tenham gostado Façam like no vídeo Se gostaram Façam subscribe Se ainda não fizeram Vemo-nos numa próxima E como eu costumo dizer Xau adeus E umbilical